Nothing more for you João Oliveira, cheguei, estou aqui na festa hoje Olha que o programa Variedade andou longe, atravessou a ponte no Saturday Night Hoje tem o melhor do Freshback, é aqui em Vaza Grande Olha que o programa Variedade está supimpa hoje A noite está apenas começando, vamos até de manhã aqui hoje com aquele giro Pra curtir o Saturday Night, o melhor do Freshback pra você Uma pérola rara dos Freshback Hoje, Saturday Night, essa festa vem pra deixar o Agostinho de Quero Mais Quero Mais e pra continuar no dia 1º lá na Lua Morena Começa hoje e acaba lá na Lua Morena, dia 1º de Julho João Oliveira, o nome é esquisito, Saturday Night Saturday Night Com certeza, Saturday Night pra você, pra você, bora A festa está bombando É, Vaza Grande sempre bomba, né Então, faz parabéns aos realizadores dessa festa, Saturday Night A torta nós estamos aqui, tem Celso aqui tocando, DJ Joilson, DJ Rodrigo Chefe Que tem, bora Senhor Adalto Coimbe O nome é difícil de falar, Saturday Night, essa festa hoje vem pra ficar Olha, é uma festa no caso, feito aí, pelo João, tá Dá uma Oliveira, tá Olha, ele agora falou que agora, ele só tá curtindo, agora pegou as férias de 10 dias É não, tem coisa na vida que tem que ter gratidão Eu sempre, quando eu falo no meu programa, você agora trabalhando comigo, me entrevistando Eu e Adalto Adalto foi um cara que, fundamental pra esse programa de variedade Hoje eu tenho 20 anos, programa de variedade Esse cara aqui que me ajudou, no comecinho, eu não tinha nada Fui pedir um prazer pro Evolajão Minha irmã Um abraço, como é o seu irmão, né Ivana Ivana, um beijo pra você no seu coração Os pais dele, bora Ele não morava em Cuiabá, morava em Itagará Não vou falar com minha irmã, que a irmã dele é meio Problemática, mas é meio amiga Gente boa Eu não vou falar com minha irmã, não vou falar com meus pais Muita gente boa Não, não é que eu te mandei aquela matéria que eu fiz com ela no Getúlio, né É verdade A menina tá aí, né, hoje De verdade, é uma matéria que eu mandei pra ela E a Ivana falou assim, poxa, isso é do velho destaberto E ela gosta muito também, ela falou assim, Adalto, legal, faz parte da história Aí ela sempre, sempre junto também, eu conversei com ela na época O pessoal, eu falei assim, vamos juntos, vamos João, nós conversamos há 20 anos atrás Pra você E o Adalto tinha um quadro no meu programa, que era o quadro de turismo Que hoje a Premier faz, ele fazia, que ele tinha um hotel lá em Itagrada Serra, Hotel Primavera E ele fazia esse quadro de turismo, e ele que patrocinou os primeiros 3 meses Aí ele falou, ó, não é isso, é meu saco Eu vou fazer 3 meses, esquece de mim Você nem me pagar, mas me procura mais E agora já fazem 20 anos, né, cara 20 anos, o senhor tem aquele seu dedo, tem a sua mão ali abençoada, né É, é o que eu falei pro João na época Eu falei, João Falei, Adalto, eu tô começando agora com o programa Como que eu faço, o que que o senhor apoia Falei, olha, 3 meses eu garanto ali pra você poder estar se programando no ar Depois também não, né E nesses 3 meses ali que começou O João com a garra, com a vontade, com aquele trabalho que ele fez Com o pra você dele Nós discutimos alguma vez a respeito, inclusive É, são 20 anos Parabéns, João, por esses 20 anos de sucesso E foram 20 anos de parcerias, inclusive Não foram somente os 3 meses Porque depois sempre diamos parcerias juntos Sucesso ao Programa Variedade Sucesso a você E vamos continuar sempre juntos É isso aí, gratidão Tem pessoas que esquecem do passado, da gratidão Eu não Esse cara aqui tem um papel fundamental na minha carreira No Programa Variedade Toda estrutura nós 20 anos de trabalho E obrigado Adalto por tudo Outro é esse aqui, Carlinhos Foi meu funcionário Carlinhos Ele que trabalha pra mim Pode entrevistar ele lá, Gabriel Olha Carlinhos Oi funcionário do João Olha Hoje o Variedade Grande tá de parabéns Tava faltando um flashback aqui, entendeu Faz muito tempo que o Variedade Grande tá esquecido Não fazia, né Nada Então hoje O Variedade Grande eu acho que É... Tá de parabéns pelo flashback Tá lotado Flashback maravilhoso Com o Jaycele De várias outras atrações Várias outras atrações É uma festa maravilhosa Flashback é a melhor festa que tem João, e essa festa maravilhosa lotada de gente Ela vem pra ficar no calendário de Variedade Grande e no calendário de Mato Grosso? Bem, a gente veio pra colocar no calendário de Variedade Grande e no calendário de Mato Grosso Aproveitando, agradecendo todo mundo que presenteou, que todo mundo que veio Agradecendo o pessoal que de uma forma direta, indireta, nos ajudou pra que a gente pudesse fazer esse grande evento pro público Eu tô com ele, Rodrigo Chefe Rodrigo Chefe Na música ou na cozinha Eu sou chefe de patrão Sem cozinha Só na música Olha, hoje você vai tocar aquele ritmo que não vai deixar ninguém parado Exatamente Vamos tentar aí Continuar Depois de tudo que Toda essa galera tocou De pau E animou bastante a peça Vamos continuar com ela E cem horas pra acabar Manda um recado pro pessoal do programa Variedade Um abraço aí, João Oliveira Meu grande amigo de muitos anos E estamos aqui na Saturday Night Pra você É tão bom que agora tá voltando direto pra Cuiabá Bom, bom, bom É um prazer imenso estar aqui Eu coloco mais, me sinto em casa em Cuiabá Então, sempre que possível O papo é bom Dizem, a gente tá lá na praia Mas o coração tá aqui no Mato Grosso Dizem, Celso Voltar Agenda que Cuiabá Nunca pode faltar na sua agenda Cuiabá, Vazagrande Você mora aqui Sempre, sempre Sempre Isso aí é Faz parte da minha vida Mato recado Programa Variedade Variedade Beijos grandes Com cada um de vocês Que tá assistindo aí Sorte, saúde Que Deus abençoe Valeu Mato recado Os meus dias são sempre iguais Eu só penso em você Nothing more for you